Vamos lá para o nosso quadro de hoje, que é o Café com o Doutor. Faça as honras, minha cara Tati. Ah, com muito prazer. A gente recebe agora ao vivo o doutor Guilherme Munhoz, que já está aqui conosco. E ao lado, a doutora Juliana Presto Campos Rezende, ela que é geriatra e professora, docente do curso de medicina da UFMS aqui de Três Lagoas. Muito bom dia aos doutores. Doutor Guilherme, seja bem-vindo. O senhor que já é de casa. Isso, já era aqui. Obrigado, Tati. Bom dia, Tati. Bom dia, Totó. Então, hoje, nossa estrela do dia vai ser a doutora Juliana Rezende. Ela também, ela trabalha aqui na Clínica Santaê conosco. Ela vai estar à disposição para esclarecer todas as dúvidas dos telespectadores. Maravilha. Então, sim, bora responder a nossa sabatina matinal. Doutora, o que um geriatra faz? Explica para a nossa comunidade, por favor. Bom dia, mais uma vez. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de participar do programa. Bom, a geriatria é uma especialidade que é relativamente nova, né? E apesar de ser uma especialidade, não é focada em uma parte da pessoa, né? O geriatra é um especialista que cuida de idoso, né? Mas ele cuida do idoso por completo. Cuida de toda a parte clínica do idoso, né? Avalia muito a interação medicamentosa, porque muitos idosos têm várias doenças, né? E o tratamento de uma doença, às vezes, interfere no tratamento de uma outra doença, né? Então, ele trabalha um pouco como maestro, assim, das outras especialidades que, às vezes, o paciente precisa também, né? E cuida do paciente de uma forma geral, assim. É um pouco diferente das especialidades outras que cada um cuida só de uma parte, né? Maravilha, doutora. E qual a idade ideal para uma pessoa aí procurar um geriatra? Eu tive um conhecido que começou a procurar a geriatria com 30 anos de idade. Ele chegou muito cedo ou não? Então, isso é uma ótima pergunta, assim. É uma pergunta que todos os dias a gente recebe no consultório, né? Depois que alguém vai levar o pai, o avô para consultar, e aí, às vezes, a pessoa se interessa e pergunta, né? Qual que é a idade que a gente deveria começar aí no geriatra? Isso é muito variável, não existe uma regra para isso, né? A gente considera idosos em desenvolvimento, como o Brasil, a partir dos 60 anos, né? Então, em tese, a partir dos 60 anos, todo mundo deveria fazer um acompanhamento com o geriatra. Mas muitas pessoas procuram a geriatra com a intenção de promover um envelhecimento saudável. Então, às vezes, começam com 40, às vezes, começam com 50, né? É uma avaliação global da pessoa, né? E até para a gente, na formação de geriatria, a gente precisa fazer clínica primeiro, né? Então, a gente acaba atendendo pacientes mais jovens também. Legal. É uma avaliação bem clara. Viu só, Totó? Não precisa esperar. É, não precisa esperar. Chegar o cartão de idoso, aquele que a gente usa no carro, para procurar o geriatra. Então, agora, vamos falar um pouquinho do cenário de pandemia que a gente está vivendo há mais de um ano, né? Qual que é o impacto do coronavírus na faixa etária dos seus pacientes? E, em sua maioria, é composto aí por idosos. Então, essa doença teve um impacto avassalador, assim, né? Na faixa etária geriátrica, assim, tanto porque, como todo mundo sabe, né? A faixa etária geriátrica é uma faixa de risco, né? Para a doença. Então, tem maior risco de complicações. Então, tanto com complicações com relação à própria doença, mas também com outras complicações que vêm a partir da necessidade desses idosos ficarem muito isolados em casa, né? Longe dos familiares, longe dos netinhos, dos bisnetos, né? Então, assim, além do impacto da própria doença, de quando o idoso é contagiado pelo vírus, né? Quanto o impacto social disso, de transtornos de humor, depressão, transtornos de ansiedade, que agora estão ficando muito mais frequentes nesses idosos, né? Pela falta de convívio com os familiares, pela necessidade de isolamento. Outra coisa que a gente vê bastante é a perda, assim, de funcionalidade, mobilidade, por causa de muitos idosos terem parado, por exemplo, atividades físicas que faziam regularmente, acabaram abandonando para poder ficar quieto em casa, né? E isso vem trazendo vários outros impactos na saúde dos idosos, que não só relacionados diretamente com a doença. A doutora tem participado, tem trabalhado aí nos hospitais, enfrentando o coronavírus, e a senhora diria que hoje, depois de um ano, logicamente, um ano atrás, a gente estava extremamente assustado, eu estou assustado até hoje, mas, doutora, a senhora tem menos medo ou mais medo ainda, depois de conhecer o coronavírus? Eu diria que quanto mais a gente conhece essa doença, mais a gente fica com medo. Porque agora, o que a gente está observando nesse último ano é um pouco uma mudança, um pouco no perfil de pacientes até acometidos pela doença, a gente está vendo casos de maior gravidade, mesmo em pessoas mais jovens, né? Então, é uma doença que a gente deve ainda ter muito medo e respeitar, porque ela tem uma evolução, assim, que é totalmente imprevisível, a gente não consegue saber qual é o paciente que vai evoluir bem, qual é o paciente que vai evoluir mal se ele pegar essa doença, sabe? Às vezes, o paciente se recupera da doença, da fase aguda da doença, e depois aparecem outras complicações, né? Complicações tromboembólicas, né? Mesmo as sequelas pulmonares que vão ficando, né? É uma coisa que a gente não conhece ainda, nem o impacto da fase aguda da doença, e nem as sequelas que vão ficar depois. É, pois é. Inclusive, no início da semana, nós discutimos aqui, né, Totó? Sobre os impactos da pandemia com as crianças, né? É verdade. A vida social também, assim como os idosos. Mas agora, com relação à vacinação, doutora, a gente está vendo aí campanha de vacinação contra a Covid, a senhora recomenda que os idosos sejam vacinados? Sim, com certeza. É muito importante que os idosos sejam vacinados, né? Os efeitos colaterais das vacinas são muito pequenos, perto do impacto dessa doença para esses pacientes, né? O benefício supera muito os riscos, né? Então, a recomendação da Sociedade Brasileira de Eletria e de todos os geriatras é que os idosos sejam vacinados o mais breve possível. E, doutora, uma coisa que eu acho que a senhora vai reforçar. Idoso pode levar uma vida normal depois de vacinado? Não. Então, como é uma doença que ainda, né, é um pouco desconhecida, a gente sabe que a vacina tem uma proteção, né? Mas é uma proteção que ainda não é 100%, né? Que a gente ainda não sabe totalmente a eficácia dessas vacinas com as novas cepas que estão circulando antes, né? Parece que protege um pouco, mas não totalmente. E uma coisa que é importante reforçar é que depois que o idoso toma a segunda dose da vacina, ainda tem um período de pelo menos umas duas semanas, que é o período para subir mesmo a imunidade, para ele ter mais proteção, né, anticorpos, para poder se defender contra esse vírus se ele entrar em contato com ele depois. Legal. Os estudos são tão recentes ainda, tão prematuros ainda, que com relação à vacina, né, sequer se sabe quando deve dar uma segunda dose, né, a dose de reforço. Por exemplo, a da influenza, a gente toma todo ano. E a da covid? Qual que vai ser essa periodicidade, né? Isso ainda é discutido. Doutora, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. E para a gente encerrar, os nossos telespectadores, nossos ouvintes aí, que queiram marcar uma consulta com a senhora, aonde encontrá-la? Eu atendo aqui na Clínica Santê, né, junto com o doutor Guilherme, que fica na Avenida Rosário Congro, 1263, né, próximo ao Hospital Auxiliadora. O nosso telefone é 3521-5252. Tem o WhatsApp também, que é possível marcar e dar consulta por esse número, que é 99847-2943. E também tem o nosso site. E também as pessoas podem nos seguir através da fanpage, do Facebook, do Instagram, que é a Clínica Santê 3L. Maravilha! Show de bola, né? Já sabemos aí de geriatria e quanto isso é bom. Pois é! E já temos uma especialista aqui em Três Lagoas, a quem recorrer. Doutor Guilherme, doutora, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Foi um prazer enorme receber vocês, doutor Guilherme, doutora Juliana. E até sexta que vem, doutor! Até logo! Até sexta que vem! Obrigada! Tchau, tchau!